Porque a violência no Vale do Aço não para, né? Como diz a edição aqui, desta vez, tentativa de homicídio na cidade de Ipatinga. Um rapaz de 21 anos, ele foi encontrado ferido na madrugada dessa segunda-feira no bairro Jardim Panorama. É, Gisele, tô aqui pensando que tantão de crime é esse, hein? Pois é, Nico, muitos crimes contra a vida, né, aqui na região do Vale do Aço. Agora este, em Ipatinga, é um jovem de 21 anos, ele foi encontrado ferido no Beco 1, na rua Serra Roraima, em Ipatinga, na madrugada desta segunda-feira, Nico. No local que foi apurado é que o jovem morava há pouco tempo ali e que antes ele residia no bairro Alegre, em Timóteo. As pessoas alegaram que pelo fato, né, dos disparos terem sido efetuados durante a madrugada, por volta de 4 horas da manhã, não conseguiram ver mais informações, quem seria esse autor, de onde poderia ter vindo. O que se sabe agora é que este rapaz de 21 anos está internado em estado gravíssimo. Os tiros atingiram a cabeça dele, o rosto, então, inclusive teve perda de massa encefálica. E o estado dele é gravíssimo no hospital Márcio Cunha, Nico. Eu tô aqui assustado porque já tem um tempo que a Gisele tá trabalhando com a gente aqui, né, no Balan Geral. E eu, viu, Edição, vocês podem me ajudar aí. Eu tô estranhando a quantidade de crimes no Vale do Aço no fim de semana, hein. Foram cinco? Tá no meio aí, consumado e tentado, né, mas é de chamar atenção, né. Vale do Aço aí, descambando em 2024 no que tange à violência. É um absurdo isso, viu. É. É.